A procura pela verdade sobre a morte de Sara Carreira ocorrida a 5 de dezembro de 2020 continua a ser uma jornada angustiante para a família Carreira. Na capa da revista TV Guia desta semana, Tony Carreira e Ivo Lucas são destacados com o título Tony e Ivo Sem Perdão. No entanto, Maia, apresentadora do programa Noites Estrelas da CNTV, esclareceu o panorama na edição de passada quinta-feira, dia 30 de novembro. Ao abordar as relações entre Tony Carreira e Ivo Lucas, Maia afirmou que o cantor não nutre qualquer mago em relação ao namorado de Sara Carreira. Lembrando palavras proferidas por Tony, em outubro, onde ele apelava à honestidade e destacava a importância de divulgar apenas a verdade, Maia ressaltou que o cantor não possui qualquer intenção de vingança. A apresentadora sublinhou a índole positiva de Tony Carreira, enfatizando que a vingança é algo alheio ao caráter dele e é mais associada a pessoas de baixo nível ou evolução espiritual limitada. Este esclarecimento da apresentadora visa dissipar equívocos e assegurar que a verdade sobre os sentimentos de Tony Carreira em relação ao Ivo Lucas seja compreendida. Ao desmentir a ideia de vingança, Maia reforça a integridade e a postura madura do cantor perante os desafios que enfrenta desde a tragédia da perda da filha. Obrigada por assistir.